Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, melhores momentos novamente da minha livezinha que tá acontecendo lá na Twitch O link tá na descrição, nesse momento, tipo, mais de 8 horas da noite, eu estou em live Então cola lá, dá um salve e fala que vem pelo vídeo e vambora se divertir jogando Rainbow Six e outros joguinhos, ok? Deixa seu like nesse vídeo aí e não esquece de se inscrever no canal se você for novo e espero que vocês gostem Ah, e antes de começar o vídeo, né, só pra deixar bem claro aqui, o Gil soltou com o canal, não é mesmo, Gil? É, eu voltei com o canal, galera, e vamos se inscrevendo lá Uhul! Ah, Gilson da Treta, o link do canal do Gilson tá aí na descrição, beleza? Cola lá, guys, vambora representar que o viado se voltou O Corno, na real, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ô, Código, eu tô gravando, se eu ver na edição, eu deixo lá, beleza? Se eu salvo Ah, vai papo Acabou de ver o vídeo? Caraca, mano, mas você já viu o vídeo, mano? Tem oito minutos que o vídeo saiu, velho O vídeo tem dez minutos Hum... Hum... Que? Que susto, velho Tá quebrado aqui, moleque Caraca, o Slayer já tá dentro, moleque Ah, quer trollar com essa porra Planta, pelo amor de Deus, planta, planta Desculpa Derrubei o cara aí, mata aí pra finalizar o deixe Ah, já foi Tá gravando, tá gravando Então grava, ela me mamando Carame, parvado, hein? Porra, jurava que era o Hulk, velho Tô trollado Vai, não diga, vai, não diga Cobertura, cobertura, vai Nossa Vai, cobertura Caraca, o desespero, moleque Caraca, foi mal, mano Fui te ajudar Aham, sim Eu duvido que seja um inverno sombrio Caralho Duplicado? Como assim eu tenho essa porra, velho Caraca, foi uma moto que passou aqui, mano Caralho Tem montanha comigo aqui, mano Aham Eu tenho que pegar aí pro trama, mas não ia dar certo, não Tem mais um cara com ele Tá vindo Oi Tudo bem? Um de vida? Um de vida Os caras da casual são try hard demais Mas aí se não é try hard não, mano Ah, essa que eu vou fazer? Eu vou brincar ali, ó Será que vai dar certo? Eu não sei, né? Tomara que não É Não diga, vamos pra dentro Caso do try hard não, não diga Olá, Marilene Meu Deus do céu, mano Que beijo que eu dei na bala dele, velho Mano, eu queria ver todo mundo subir na hashtag aí, parabéns Gilson, que daqui a exatamente 4 horas é... É seu aniversário? É seu aniversário? Daqui a 4 horas é Parabéns, uhu Parabéns, uhu Mano, o cara veio e me deu o defuse Beleza, vou perder o defuse lá dele Foda-se Preciso perder lá dentro não Eu perco aqui mesmo Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Caralho, mano É uma coisa gostosa da porra, mano Não consigo entender essa porra Mano, eu gostei rapidinho, mano Ela nem reclamou É uma boneca, né, Gilson? Chumeta, cara? É essa, mano? Ela é tranquila Que é bom, Gilson? Só que ela virou lá fora, mano Ah, velho Caralho, escada aí Caralho, escada Olá, Marilene Oi, tudo bem? E aí, Gilson Como é que é transar com uma boneca inflável? Meu, é empolgante Ao mesmo tempo muito frio, entendeu? Sabe o que eu fiz? Eu coloquei... Ah, mano Tem que usar uma camisinha? Não, é no pelo, né, mano? No pelo Aí tu gosta lá dentro Ai, meu Deus do céu Ela vara de um lado a outro, entendeu, mano? Ela vara? É... Tem que colocar um paninho, senão suja a cama, né? Putz, grilo, mano É uma parada, mano Mano, é... É mó da hora, mano É igual com o meu traveco, entendeu? Você come o traveco e fala Porra, varei Ali não Ali você vara de verdade, entendeu? Meu Deus Que isso Eu paguei 170 reais de... Cara É muito real, velho Tu matou o cara na reforção, Gilson? Não, mano Eu matei, né? Beleza Olha ela ali Salvoando, ó O drone que deixa bêbado Que que é essa câmera aqui? É o... Câmera, câmera, câmera Corre, 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 corre Vem! Boa, caralho Aaaaah É, vamos fazer, vai lá ou você fazer? A mesma praça Os inimigos localizaram uma bomba Quem se tornou? Foi o Cristiano Nossa Caralho Caralho Que que é isso, velho? Calma aí, não diga Esse palquinho aí, velho E aí, não diga Não diga Não diga O cara vai matar todo mundo, mano? Vai fazer assim com o cara de Tachanka aí é foda Porque tá lá só pendurado ali, né? E aí, Gilson, beleza? Ah, mano, eu tava te chamando já tem horas aí, você não fala nada? E aí, Gilson Cuidado, Gilson Eu vou brincar aqui, eu vou ficar fazendo... Brincado Ai Ah, Gilson Não, cara, tá na escada abaixada, ô... Ô, Igor Vamo lá Qual escada? Na escada aí, onde eu tomei Vai, Gilson Um dia você tá jogando no Herbal 6 Cada um deve cuidar da sua vida, entendeu? Valeu, valeu 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 Você não fala isso pra mim? É Não dá pra... Estou esperando ao menos de você, né? É... Não espera mesmo, não Você fica bebendo lá nem com vida e pronto Eu sei que você bebe o seu dinheiro também Vou com o dinheiro dos outros, né? Beleza Tachanka, não diga Ah, vou Ele tava por aí, ele tava por aí, ó Olha lá Olha lá Eu cantei a porra da calma O cara fez quase 5k, mano Por enquanto Você entrou já... Mano, você... Na hora que eu vi os maqueteiros eu já fico puto Eu não sei porque Eu acho que eu tenho um ódio E aí, galera, salve Vou trocar uma ideia com vocês aí Já com o Igor, não tá? Tem cara dentro do bomb Nossa... Seu Deus Ô, Gilson O que a gente fala? A gente fala que a gente vai aproveitar o momento Não entendi Não, isso... Não, isso aí não pode falar não Isso aí é... Eu queria aproveitar o momento e mandar tomar tomar no cu É... Vem, 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 vem Tô lá dentro, fi Fudeu, moleque Vambora plantar, não diga, cadê? Vai tomar no cu Vem cá, não diga Planta aqui, velho Planta aqui, não diga Vai tomar no cu, Anthony Filha da puta Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado O defesa lá em cima, não diga Não é aqui não Fomos trollados Eu fui trollado na real, né? Caraca, meu De grava que o Boomer era ali, velho Liga o burrão, porra, nem fala, mano O bagulho tudo reforçado Os caras trollou direitinho, velho E aí, Crazy Salve, mano Aonde? Vai sair? Essa arma é muito boa, velho Beleza, obrigado Spot de novo, spot de novo, spot de novo Tô tentando aqui, mas o cara não deixou, velho O cara jogou um smoke aqui Merda, filho Puts, grilo Opa Ele veio vazando Toma Toma Não, não engasga, filho Não, não engasga, filho Não, não engasga, filho Eu não jogo, eu não jogo Não, não engasgo Você é filho da puta Tu engasga não, filho da puta Ah, meu pau te custou Que minhas bolas te machucam Ah, mas você Morreu pra cima Ihiii Você errou Ah, tá miando o caralho, mano Ô, Gilson, tá aí dentro, tá aí dentro, Gilson Tá aí dentro, Gilson Na direita, Gilson Dentro da salinha, Gilson Aí Joga em paz, velho Desculpa aí Respeita Olha, mano O cara nem clicou, mano O cara nem clicou, ó Cara, de costas, Gilson Toma vergonha, mano O cara nem clicou, velho Que respeita Foi boa, foi boa